Eu me vi tão só, enfrentando momentos de solidão Sem ninguém pra me ouvir, eu vivi tão só Das lembranças contidas no meu coração Sem saber pra onde ir, e assim eu chorei Pois tudo que eu te dei, você não entendeu Continuo só, mesmo sem querer Continuo só, tentando te esquecer Te esquecer Eu me vi tão só, e tentei esconder a minha solidão Mas não consegui, e vivi tão só Procurando no tempo, uma solução Pra esquecer de você Vou tentar outra vez, a paz de um novo amor Que eu preciso ter Continuo só, mesmo sem querer Continuo só, tentando te esquecer Continuo só, mesmo sem querer Continuo só, tentando te esquecer Continuo só, mesmo sem querer Continuo só, eu te esquecer Continuo só, mesmo sem querer Continuo só, até a próxima boosting Continuo só,isingam Continuo só, eu te esquecer